Bom, gente, então, hoje eu vou ensinar pra vocês como conectar o PC na TV com o cabo HDMI, tá, gente? Olha, eu tenho aqui esse meu cabo HDMI, tá? Mas pode ser o cabo HDMI que vocês quiserem, tá? Não precisa ter coisa, não, tá? Esse meu cabo HDMI aqui já é um cabo antigo, tá? E a gente vai primeiro... Olha só, na verdade, gente, o meu PC, ele só tem uma entrada HDMI. Ele só tem uma entrada, que é da minha placa de vídeo, que aí eu conecto a placa de vídeo nesse monitor aqui, que é antigo, que eu ainda uso um adaptador pra poder transformar de cabo HDMI pra VGI, eu acho que é VGI, tá? Aí, no caso, no meu, só tem uma entrada HDMI. Pra me transmitir o PC na TV, né, fazer essa transmissão, eu precisaria de mais uma entrada HDMI no meu PC e eu não tenho. Então, o que é que eu fiz? Eu comprei esse cabo aqui, esse cabo aqui HDMI, que tem duas saídas, tá? De HDMI, ó. Uma vai, no caso, na minha placa de vídeo, né, que é a única entrada HDMI que eu tenho, que eu vou conectar lá. E essa daqui eu vou conectar o monitor, né, que eu já tenho um adaptador pra conectar aqui. E aqui eu vou conectar o cabo HDMI que vai na TV do computador, né, que vai ser um aqui e outro na televisão, tá bom? Pra vocês que não, que já tem várias entradas no seu PC com HDMI, tudo bem, vocês nem vão precisar disso aqui, não. Mas eu, como eu só tenho uma entrada, aí, tipo, precisaria de outra entrada pra poder fazer a conexão do PC na TV. Então, por isso que eu comprei isso aqui, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês como que vai funcionar. Ó, primeiro, nós vamos pegar o nosso cabo HDMI que a gente tem, tá? E vamos colocar numa entrada. Ó, e detalhe, eu vou ensinar pra vocês tanto na TV Samsung quanto na Philips, tá? Porque são duas TVs que eu tenho aqui. E também a gente vai fazer o teste pra ver se vai ficar bom, se dá pra jogar, dá pra assistir vídeo, ver, né, dá pra fazer de tudo. Tá? Ó, a gente vai conectar aqui, ó, atrás do PC, tá bom, gente? Vocês estão vendo aqui atrás do meu PC, ó, a única entrada HDMI que eu tenho, nossa, eu tô fazendo um malabarismo aqui pra mostrar a entrada pra vocês, gente, ó. Aqui, essa entrada, é a única entrada do meu HDMI, tá? E aí, olha aqui, eu já tenho um adaptadorzinho que transforma esse cabo aqui, aí vem, né, o HDMI, aí aqui tem esse VGA, aí do monitor, que é do monitor, tá, gente? Que isso aqui é que vai transmitir a imagem pro monitor. E aí, no caso, como só tem uma entrada HDMI, como é que eu faria pra poder conectar o outro cabo pra transmitir, entendeu? Aí eu precisaria de outro cabo HDMI. Eu vou tirar esse cabo aqui. Pronto. Tirando o cabo, você apagou tudo, tá vendo, gente? Não tem imagem certa na TV, ó. Aqui na TV, não, no meu monitor, tá? Aqui já tá conectado o cabo HDMI, numa das entradas do HDMI aqui, né, do adaptador. Esse aqui a gente vai conectar naquela porta lá, né? Aqui, ó, na única porta que tem aqui, né, que é onde tava antes. Conectei, tá vendo? Ó, aí ficou assim. Aí ainda tem uma entrada, que essa entrada, ela vai pra cá, ó. Pra essa daqui, que vai transmitir a imagem pro meu monitor. Aí, olha só como é que fica, tá? Só pra vocês verem. Uma entrada ficou no HDMI, a principal, né, no HDMI ali atrás, do computador. Essa aqui que joga a imagem do meu computador pro meu monitor, tá? E essa daqui é que vai pra televisão, tá bom, gente? Bom, pessoal, aqui é a minha TV Samsung, eu já conectei o cabo aqui atrás, tá vendo, ó? No HDMI 1, eu conectei aqui, ó. Tem vários HDMI, tá? Tirando a poeira ali. Não reparem isso, que eu não tô mostrando pra vocês isso não, hein, gente? É só mesmo o cabo HDMI, que é pra vocês olharem. Ó, vocês tão vendo que aqui, ó, tá em qualquer canal aqui, tá? De TV, tá? E aí, no caso, vocês vão clicar no controle de vocês em HDMI, tá? No meu lado tá HDMI 1. E ali, HDMI, já apareceu a minha tela, tá? Aqui na TV Samsung. Não tem erro, gente. Conectou ali atrás, já vai aparecer. Se vocês não tiverem esse adaptadorzinho que eu uso, né, pra conectar o cabo HDMI, e é só conectar direto no PC de vocês, tá bom? E ó lá, já tá lá a telona. Não reparem essas bolinhas aí, não. Da televisão que tá dando ruim, aí ela fica com essas bolinhas assim. Mas eu vou... Agora, essa foi na TV Samsung, tá? No caso de vocês, se vocês... Sempre que vocês quiserem conectar a TV de vocês no HDMI, pra transmitir do PC pra televisão, é só vocês procurarem a porta de entrada, que é a HDMI. Aí vocês vão em configurações, procuram lá se vocês... Se no controle de vocês não tiver o HDMI como tem aqui, tá? Aí vocês vão em configurações que vai aparecer lá pra mudar, tá? Aqui no caso, ó, se eu apertar, aí volta de novo pra aqui, ó. Pra televisão onde tava, tá bom? Tá vendo? Ó. Calma aí que vai entrar agora. Pronto, ó. Tá até passando o jogo. Bom, minha gente, então, eu já tirei lá o cabo da televisão Samsung, tá? E agora eu coloquei aqui na televisão Philips. Antiga, tá? Todas as duas televisões são smart, mas são antiga pra caramba, tá? E aí eu conectei o cabo HDMI aqui atrás da televisão. Tá aqui no canal de TV, tá? Normal. Essa casinha aqui. Tá. Aí vocês vão em configuração. Aqui, ó. Tá vendo que aqui está escrito fonte? A gente vai descer e vai clicar até HDMI. Mas no meu caso, ó, tá vendo? HDMI 1, que é a televisão, que é HDMI 1. Mas no meu caso, não vai pegar no HDMI 1, porque eu tô com... Eu tava conectada com o Fire TV, Fire Stick TV. Então, no meu caso, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Clicar de novo. Vamos lá em fonte de novo. E a gente vai descer. Aí eu vou clicar aqui em Amazon Fire TV. Porque eu tenho o Fire TV que tava conectado. Então, ficou gravado como esse, tá? HDMI lateral. Tá vendo? Que aí tá assim. Mas o de vocês, vocês vão tentando naquele ali. Ou fonte, ou HDMI 1, ou o que já tava. Tenta fazer isso, tá? Eu vou abrir aqui o computador pra vocês verem. No caso, eu vou até fazer um teste com o YouTube, né? Pra gente poder ver como é que vai ficar. Aqui, ó. Botei até minha Alexa pra tocar um som. Tá vendo? Aqui é o YouTube. Calma aí. Que eu vou pular isso aqui. Calma aí, gente. Pera aí. Pronto. Agora sim. Ó. Tá vendo? Botei na tela grande. Ó. E a mesma tela que tá ali, tá aqui, ó. Agora, eu vou... Tipo, aqui tá no meu computador, né? Vou tirar daqui. Calma aí. Pronto. Aí, eu vou aqui no meu Steam. Na minha loja de jogos. Tá vendo que eu tenho aqui o Need for Speed, né? Aí, eu vou botar aqui. Só pra vocês verem como vai ficar pra jogar o Need for Speed, tá? Calma aí. Que tá carregando. E o som, eu botei pra sair aqui na Alexa. Então, o som do jogo não vai sair no computador nem na televisão. Vai sair aqui, tá? Na Alexa aqui do lado. Aqui, eu vou botar em espanhol. Ó. Aí, fica lá na televisão assim. Tá vendo? Bacana, né? Muito legal. Aí, eu vou... Ó. Calma aí. Pronto. Gente, se você jogar com o som da Alexa, assim, cara, é muito bom. É muito legal. Vou botar aqui, partir da teste, que é a que eu já tava. Quer ver, ó. Aceitar. Só pra vocês terem uma noção. Ó. É porque eu botei em espanhol, porque não tinha português. Aí, eu botei em espanhol. Calma aí. Ó. Deixa eu tirar essa ring light daqui. Bem bacana, né? Bom, gente, então. Aqui já sou eu, tá? Muito ruim. Já bati de primeira. Calma aí, que eu tô tentando sair. Meu Deus. Dá pra botar o controle, tá, gente? Dá pra botar o controle. Ó. Lá na televisão, tá vendo? Só que minha televisão lá tá horrível, né? Não tá aparecendo... Não tá aparecendo bem legal assim, não, ó. Tá vendo? Ai, ai, ai. Ó. É que eu tô com o controle aqui na... Não tô... Não botei o controle normal, entendeu? Ó. Eita, nós. Ó que vamos. Opa. Pronto. Já deu. Chega. Já deu, já deu. Sou muito ruim. Ó. É. Já era, já era. Não deu mais, não. Botar o controle de vocês aqui. E jogar ali, né, gente? Jogar olhando pra televisão, entendeu? Até fechar essa tela aqui, vocês podem fechar assim. E jogar somente ali. Tipo, entendeu? Ou ver um filme, botar o filme pra rodar aqui. E você ver lá uma série. Então, gente, é isso. Tudo que você ver no seu computador vai aparecer lá, tá? É que a minha televisão lá não tá muito bacana, porque a minha televisão já é uma televisão bugada e tal, mas se for uma televisão top, assim, vai ficar bem legal. Mesmo assim, pô, a imagem aqui pequenininha e a imagem lá bem grandona é bem bacana. É bem melhor pra jogar, pra assistir vídeo, pra ver tudo. Eu acho, né? Pronto. Saí, tá, gente? Aqui do meu jogo. Calma aí. Aqui, por exemplo, tudo que você for fazer, sei lá, vai abrir um Google. Aí você, né, vai abrir lá também, pra você pesquisar lá também, tá vendo? Pô, é bem bacana, tá? E no meu caso, eu só tive que botar esse adaptador porque eu não tenho duas entradas HDMI, então por isso ficou assim. Mas no de vocês, de repente, nem vai precisar se vocês tiverem mais entrada, entendeu? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link na descrição pra quem quiser comprar esse adaptador, porque ele é bonzinho, funciona direitinho e é barato, nem é caro, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí pra mim, que eu acho que eu mereço, né? Deixa um joinha também, que eu acho que eu mereço. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!